Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô... Vou contar aqui pra vocês o que aconteceu, ó Tô com a programação dessa semana aqui, ó Que eu ia fazer vídeo pra vocês Ó os vídeos que eu ia gravar pra vocês essa semana Ia fazer uma receita de pão Mas não para de chover lá fora, fubá do céu Como que o pão vai crescer? Só se crescer na força do ódio Ó a situação que tá lá fora Não tem como Aliás, quem me persegue no Instagram Viu que eu lavei roupa hoje Pois tava até um solzinho cedo Um solzinho safado, mas tava um sol Falei, eu vou lavar a roupa, né? Porque eu não tenho cueca até o final de semana Tô na base, eu uso calcinha Ou pego os guardarapos da cozinha e faço uma fralda Porque não tem condição, fubá Lavei roupa, São Pedro fez o quê? Tacou a chuva em cima de mim Daí eu precisava gravar vídeo Um desses vídeos era uma receita de pão Falei, eu não vou fazer pão hoje Porque o pão não vai crescer, né? A outra receita aqui, fubá É amaciante igual a de hotel Como que eu vou testar um amaciante Sendo que depois não vai secar a roupa Terminar o vídeo pra vocês Vocês iam amaciar minha cara no tapa Vocês não iam aceitar Daí, a outra receita aqui, ó Limpa a pedra Eu ia ter que testar lá fora São Pedro já tá limpando a pedra pra mim Faz três dias que São Pedro tá limpando a pedra Fubá do céu Não para de chover nessa cidade Ah, daí eu falei assim Eu vou ter que me virar e fazer alguma coisa Ou vem aqui e começa a falar mais da vida dos outros Igual é o Dias Ou eu vou fazer o que eu posso fazer, né? Daí eu vi que tem algumas coisinhas de comer Eu decidi fazer um vídeo experimentando as coisas Talvez não dê um vídeo grande Porque eu não tenho coisa suficiente pra experimentar aqui em casa Não era o dia desse vídeo Mas cada um se vale com o que tem, né Fubá? E eu vou experimentar as coisas hoje Vocês aceitam, pelo amor de Deus Aceitam o vídeo que tem, Fubá Não tem de onde tirar outro vídeo agora Tô desfalcado e jogado pras trazes Bom, antes de começar a experimentar, Fubá Se inscreva no canal então Vou ficar louco de feliz se você se inscrever Olha a situação que eu tô aqui Tem jeito que se ficar um dia de chuva desse Não vai nem pro trabalho Aparece com a cara de taxa amanhã E fala que pegou um atestado Eu não farto meu serviço aqui, ó Tô junto com vocês, querida Então vocês me dêem valor Vocês me estibem Vocês se inscrevam Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais dívida no celular de vocês Aperte o sininho também, Fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Bom, primeiro de tudo, Fubá Eu vou testar esse chimarrão Que vocês mandaram aqui pra mim Deixa eu abrir ele aqui Aliás, chimarrão Eu não sei se é com água gelada Ou água quente Fubá do céu E eu tô com essa dúvida cruel agora Deixa eu abrir aqui Eu vou fazer com água quente Porque tá frio hoje Mas eu não sei se é com água quente Ou água gelada É desse daqui com o Zé Leôncio Bebe, Fubá, será? Será que ele bebe com água gelada? Gente, eu não sei Sinceramente eu não sei Ai, com o que abre Vem muito bem embalado Nossa Tem que abrir com a faca, né? Peraí, catar uma faca lá Achei uma tesoura Que é mais fácil Vou ficar conhecido aqui no meu bairro Como Eduardo Irmãos de Tesoura Mais conhecido como Dudu Tesourinha Peraí, que eu vou abrir aqui Nunca bebi chimarrão na minha vida Não é chimarrão Isso aqui é tererê Chimarrão É tererê Chimarrão Qual que é a diferença Chimarrão e tererê, Fubá? Nossa Já veio essa dúvida agora Será que tem diferença? Espera, deixa eu abrir aqui Primeiro veio a A cuirinha aqui A flautinha, né? Ai, que cheiro gostoso Nossa Tem cheiro de Hortelã Agora eu não sei como que faz Fubá Será que é só Cavocar aqui Pôr Daí pôr a água e chupar Ai, meu Deus Caiu tudo aqui em mim Eu não acredito É zóio Gente, encheu meu colo de capim Ai, meu Deus Espera aí Ai, que desaforo Olha, tem que sair assim, ó Segurando o capim aqui no colo Pra poder jogar lá no vaso Tava assistindo a Junogueira aqui Ai, socorro Eu tô falando que hoje não era meu dia Alguma coisa tava avisando Não grave vídeo hoje Que não vai dar audiência Ai, gente Vocês me dêem audiência Pelo amor de Deus Audiência Audiência Ai, tô cheio de capim Senhor glorioso Depois eu vou ter que passar o aspirador aqui Bom Eu acho que é assim, Fubá Não sei se é assim que toma chimarrão Então eu cavoquei aqui Coloquei lá no fundo a coisinha Vou colocar água quente aqui, ó Nossa, vai tá quente mesmo Tá pelando Tá mais fervendo que a piscina do satanás Colocar aqui água quente E vou deixar aqui, Fubá Depois eu bebo Vou deixar curtindo um pouquinho Nossa, tá quente mesmo Tá quente que o tucano chegou a abrir o bico Deixa eu colocar aqui Peraí que eu já experimento então Vamos começar por outras coisas aqui Começar por esse daqui, Fubá É um trio nut com chocolate Castanha e as coiseiras, né? Deixa eu abrir aqui Ai, que cheiro de... Alpiste Puro cheiro de alpiste Ter o amendoim por cima E o negócio por baixo Aqui, o chocolate Deixa eu experimentar por aí, V Hum É gostoso, Fubá Isso aqui se entra no buraco da cara e do dedo, querido É só berro Você chega a descobrir o sentido da vida Ai, meu Deus Hum Louco de gostoso Não é amendoim, é castanha Hum, louco de bom, Fubá Isso aqui eu gostei Vamos pra essa pipoca sabor de cheetos Ou é o cheeto sabor de pipoca? Não, é um cheeto de pipoca doce sabor caramelo Nossa, na minha cidade não tem isso aqui Deixa eu abrir por aí e ver O que que tá escrito? É cheeto de pipoca Eles deviam vender pipoca estourada no saquinho já, né Não vende Nossa, vai ter um pau Olha lá, gente do céu Virou uma coisa só Tem que quebrar a pipoca Vamos ver Ah não, que tá caramelada Olha que bonitinha Vamos experimentar, vai ver o sabor disso aqui Tá cheirando, nossa Tá cheirando bala Vamos ver o sabor Nossa, gruda tudo nos dedos, Fubá Grudou tudo nos dedos Deixa eu comer mais um pedaço Vamos ver Esse grandão aqui Olha o carro O carro na boca Nossa, que grude Ai, é doce demais E gruda tudo no dente Nossa, vai três dias passando fio dental pra sair aqui Vai ter que passar um barbante dental, Fubá Isso não vai bater com uma inchada dental aqui Nossa Se a pessoa estiver usando chapa E comer um negócio desse daqui Desgruda a chapa na hora Gruda uma chapa na outra Nunca mais abre a boca Meu Deus Mas é gostoso Mas é bem sabor de caramelo Pra quem gosta de doce Vai arrasar Meu Jesus, Glorioso Ó, Fubá Eu vou experimentar esse aqui também É um biscoito com cobertura Sabor de chocolate ao leite Vamos abrir aqui pra ir ver Nossa Chegou da diabetes na minha zumbria Deu tão doce que aquela pipoca A gente saiu um pedaço da pipoca na boca Pelo menos outro negócio Tem de doce, doce, doce Ai, que gostoso É uma bandejinha, ó Cheio de bolachinha Mas vem fartando uma Ai, será que alguém na fábrica comeu e mandou assim? Vem fartando aqui, dona Não sei que marca que é essa Será que é importado? Será que é alguma pessoa de outro país que comeu? Ai, tá escrito aqui Experimenta gelada É uma delícia Agora que vai avisar? Ah, vai quente mesmo Vamos ver, Fubá Hummm Ai, que gostoso É como se alguém tivesse pego aquelas bolachas Maria Xereta, sabe? De maisena Passado no chocolate E desse pra mim comer Hummm Louco e gostoso, Fubá Adorei O chocolate em volta dela Lembra? Daquele chocolatinho da época dos seis Que era o guarda-chuvinho de chocolate Lembra? É igualzinho Hummm Pode deixar que isso aqui eu vou comer depois A pipoca eu não dou certeza não Que quase desgrudou dois dentes Meu só na morrida Mas isso aqui dá pra comer E se gruda a minha tripa, meu Deus do céu? Vira um coisão só? Morro com a tripa grudada Chego lá no céu São Pedro morra do quê? Morri de tripa grudada São Pedro, eu nunca vi essa morrida Tem nove metros de tripa grudada Numa pelota só aqui em São Pedro do céu Me deixa passar Agora, Fubá Tem essa pipoca aqui também É uma pipoca sabor de churros É de micro-onda Tá escrito em edição Yoker Messi É uma pipoca própria de... Como que fala? Daquelas que dançam assim Quadrilha Ai, eu tô falando A gente chegou à idade Já vai esquecendo tudo, Fubá Vai perdendo o cabelo Vai perdendo a memória Vai perdendo o dente Vai perdendo tudo Ai, meu Deus Vai perdendo o dinheiro Vai perdendo a dignidade Ai, deixa eu abrir aqui Lá e ver Ai, vocês vejam que tá o desenho Dos churrinhos aqui, ó Então Deixa eu ver o que que vem Ah Nossa, mano Não vou conseguir comer um tanto De pipoca desse Senhor Nós vamos estourar Essa pipoca no micro-onda Igual se estoura uma pipoca normal E depois, na hora de comer Ai, eu vou estar a espirrar Ai, fale saúde pra mim Pelo amor de Deus Na hora de comer Nós vamos pegar essa cobertura Sabor de churros Aqui, ó Tá escrito E vamos pôr por cima da pipoca Nossa, isso aqui deve virar um reviró Será, Fubá? Vamos pôr a pipoca ali pra fazer Quanto tempo será que vai pra experimentar essa pipoca? Dois a cinco minutos Vamos colocar ali no micro-onda Levar vocês juntos aqui Ó lá, a iluminação ali que eu tô usando Pra iluminar o vídeo pra vocês Ó, Fubá do Céu Falei pra vocês que quando chega a época do inverno Meu ouvido vaza Já comprei a amoxilina Tô tomando já Eu tô só a capa do Batman Vou falar a verdade pra vocês Como que falou aqui? Dois a cinco minutos Vou colocar quatro Pera aí Vamos deixar estourando ali a pipoca Enquanto estoura Vamos experimentar o chimarrão? Será que tá gostoso? Ai, senhor Tem que limpar esse chão ainda Tá que é só capim Vamos ver aqui o chimarrão Tá com cheiro de Chá mate misturado com hortelã, parece Vamos ver o sabor Será que não vai queimar minha boca? Ai, meu Deus Eu tô com medo Eu vou morrer Tô me sentindo um leôncio Pera, agora vai Senhor Glorioso Que coisa amargo Mas eu esperava que fosse pelo menos mais docinho Experimentava um pouco Ai Chegou a destrancar minha garganta Ai, fubá É amargo assim mesmo? Depois que passou o amargume Fica um gosto de hortelã na boca gostoso Mas a hora que bebe É um fel Pera aí Ai Nossa senhora Ai, só fala pra vocês que eu gostei É mentira Tô bebendo porque vocês deram, fubá do céu Mas ai, é amargo demais Nossa É de despertar bezerro no pasto Ai, é muito amargo Por que que as pessoas bebem isso, será? Será que é algum remédio? Vocês que é da turma aí do tererê, do chimarrão, sei lá Escreva aqui pra mim, fubá Aliás, é tererê ou chimarrão? Não sei Escreva aqui embaixo pra mim Não entendi nada Lá tá estourando a pipoca Vamos ver a pipoca lá Pronto, tá estourada aqui, fubá Deixa eu abrir No meu micro-ondas parece que não dá muito certo Porque o meu micro-ondas é pequeno Eu tinha um micro-ondas grande Só que uma vez Estragou Uma vez eu fui estourar a pipoca, fubá E deixei lá a pipoca E saí pra rua Esqueci da pipoca A hora que eu voltei Tava preto, preto, preto Da cor da noite no micro-ondas Depois que o tempo estragou também Daí essa é a mãe que deu pra mim Ela comprou o usado da mulher Ela é bom, só que é pequeno Não tem sabor? Ah, e a pipoca mesmo não tem sabor, fubá A cobertura que vai dar sabor Deixa eu colocar a pipoca aqui Olha lá, ó Tanto de pipoca Mas sabe o que eu vou fazer? Vou experimentar só um pouquinho aqui, fubá Porque vai que eu não gosto da pipoca doce Porque tá falando que é pra colocar a cobertura E entuxar no micro-ondas de novo E se preteia Ó, colocar um pouquinho aqui Só pra não experimentar Agora eu vou pegar a cobertura Deixa eu abrir Nossa senhora E jogar aqui O negócio do churros por cima Pra não ir ver Mas são doce de leite? Nossa, nunca vi isso Isso aí é algum lombriguento que inventou Vou levar isso aqui Um pouquinho no micro-ondas Pra não ir ver, fubá Espera aí Já derreteu lá Ficou um cheiro de açúcar queimada Nossa, eu tô achando que queimou mesmo Mas vamos ver, fubá Espera aí Diz que é só misturar agora Tomar cuidado pra não queimar a mão E pra não queimar a boca também, né? Se comer desse jeito aqui Cruda no sol da boca Já sai correndo Que não vai cair fora no meio da rua Mas virou um negócio Uma maçaroca Agora vamos experimentar Pra nós ver Que sabor que tá Ai, tá quente Tá quente, senhor Vamos ver Hum, que gostoso Pra eu experimentar mais uma Hum, louco de bom Tem gosto de churros? Nunca nesse Brasil Eu acho que se jogar Um pouquinho de canela por cima Talvez fique com gosto de churros Hum, mas é gostoso Ai, eu achei que eu não ia gostar Acho que eu vou ter que fazer o taxa inteiro dessa pipoca Hum, essa aqui sim Que eu já ia pra limpar esse negócio depois aqui Pra arrancar esse Esse açúcar Hum, adorei, fubá Gente Esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido É o que deu pra fazer, né? Num dia de chuva Assim, na hora do imprevisto Mas eu adorei Vocês sabem que eu adoro Estar gravando aqui vídeo com vocês O importante é nós estarmos juntos, né, fubá? Qualquer hora eu volto e gravo um vídeo melhor Eu vou melhorar Eu prometo Eu tô que nem sem vergonha Aqueles maridos sem vergonha, né? Que vive aprontando Vive prometendo Nunca melhora Mas eu vou melhorar, gente Por amor de Deus Eu vou melhorar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Vocês podem dar olhada Como quem não quer nada, fubá Ajuda o canal a crescer, viu? Traga mais gente pra cá Vamos, eu quero vocês que nem formiga trabalhando Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Por mais que você esteja aí em sua casa Passando problema Se você tiver, leve com a barriga Se tiver barriga grande Faça duas viagens, filho Tchau, até o próximo vídeo